Bora senhores para mais um comparativo com a CB300F com pinhão 15 né, veste a titãzinha aí, comando, Atlan, relação acho que está 1643. Vamos ver o que vai acontecer, o que ele vai aprontar, está com KS, faz tempo que era para correr, eu estava de relação original, chamei, mas não fui. Agora já está com o pinhão 15, vamos ver o que vai dar, se vai dar bom, se vai dar ruim. É agora, pessoal do mal. É, pobre coitado. Encontra o vento, hein? Minha mãe do rodo, cadê o homem? É, eu acho que ele ficou um pouco para trás, hein? Caralho! Será que ele vai pegar a descida lá? Vamos ver, na vaipa de novo. Não! 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 Ele quer pegar a descida lá, ele botou relação com o Adler, né? Minha mãe do rodo! Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pode ser Pode ser Não vou dar voz Não vou dar voz Não vou ir para você não porque ele está muito malandro Está indo Ele quer roubar Vamos lá 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 Nossa Nossa Ricky Vão Só vi no superman lá Vão Quero ser lá Não Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Há Vamos lá Vamos lá Freed proximum Outro, outro.